Nas mãos deles, pelo menos. Existem mais? Eles nunca existiram. Ah, se bem que a Balotane existiu por um tempo. É, Balotane existiu um pouco. E não, valendo aí, Matiap inesperada. Inesperada, nessa altura do campeonato, é o quê? Winner Samis? Quanto que foi você disparar? É o final da Sainos? Não. Não jogaram ainda? É o final da Sainos? Tudo bem. É o final da Sainos. Entendi. Metafíria... Ah, voltei. É, é... 56% ainda no BBB, já. Não, não, foi um pauzinho, assim, foi... Out snares? Out snares. É que, sei lá, velho, essa matchup é muito boa pra Balotane. Ela consegue manter o DD de longe o tempo todo, né? Mas eu acho que o Charleston não esperava a Balotane. Hum? Eu acho que o Charleston não esperava a Balotane. Porque eu conversei com o André, acho que no último conversation, ele falou pra mim que não tava majorando a Balotane. Ahn... Então... Camadas e camadas de Mindgamer. Camadas e camadas de Mindgamer. Camadas e camadas de Mindgamer. Ui, ui, ui. Quase se matou. Mas eu não sei se... É difícil de enfrentar ele, cara. Se você não sabe o que esperar, sabe? Se você não sabe o que esperar, sabe? É difícil não saber o que esperar do DDD. É um personagem que apanha bastante, mas é que também te mata se você panglar. Tipo, esse é o segredo dele, tá ligado? A ideia é você saber os follows da bola, né? Sempre ficar de olho na bola, velho. Quando é que a bola tá indo... Cara, o gordo é maior do que parece, cara. É muito grande. Isso que nerfaram é o tamanho. É enorme, é enorme. Ih... Caiu no Explosive Flame. O Explosive Flame é tipo um... Um tiro carregado da Samus, assim, que o André tava falando pra mim. Uau? Tipo, você sabe que você tá tomando ele, mas você não pude fazer nada pra evitar. Cara, o Explosive Flame pra mim é aquele golpe que falou. Ah, beleza. É só não levar. Eu levo todos. Sim. É uma situação complicada. O André podia pegar Link e NES Fire. É. Acho que o NES, ele puxaria mais confiantemente, assim. Uhum. Mas... Mostrando aí porque ele pegou a Palutena, afinal. Pegou de o Frame, isso? Linda, o quê? Sim, velho. Eu não enfantei... Eu não enfantei muito com a Palutena. Eu não sei. É. Mas o guard dela é insano, de bom. Eu só sei que... Ela pra Chrome, na minha opinião, é tipo... Ela é a pior tipo do Chrome, na minha opinião. É só o que eu sei. É. Mas... Nossa, sorte do André que não pegou os DCs, cara. Ele faz esse shield, ele tá chorando já. Tá chorando. E o Chars tá aproveitando pra trazer o dom de volta, cara. Tá tudo certo. Olha lá, velho. O Chars mandou bem ali. Olha o escudinho imensível. Falou? 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 O cara foi embora! O cara perdeu, foi embora, velho. É louco! É... O que eu tô sentindo é que o André tá com muito mais controle de stage e tal, mas nesse segundo estoque aí, o Chars... É, eu acho que vai... Download, download. É, ele soube entender o padrão do jogo e tal. Esse rolinho aí... Não rolarás, né, amigo? Eu falo isso, mas eu rolo pra caramba, também. Mas cara, 127 aí, devido aí dentro, a gente é difícil de matar E eu não sei se a Paultana... Muito gordo mesmo Super heavy, é isso aí né Eu não sei se a Paultana tem uns head upzinhos pra matar Honestamente, eu não conheço muito Paultana Mas imagina aqui um back air seco Um up air seco O problema é que o Charles tá pegando momentum É, em algum momento ele não perdeu o Neutron mais Ele ficou tranquilo assim Tá susto, sabe que não vai morrer tão cedo Se não tiver nenhum confirm corte assim Ó, tá vendo, 167% tá vivo ainda Tá de boas ainda assim Hum, não entendi essa por sério Só que tem que ser tiradas logo, aí Agora é uma nair stream pra igualar a porcentagem Isso Agora tem que levar o Nair pra fora e spike-ar ele Não, ali é um Ah, pessoal, pessoal O Charles não tá querendo... Ah, encaixar esse aqui, cara Você pode ver que ele tá fazendo de tudo pra mandar o André pra cima É 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 É, mas Yviem não é o suficiente, infelizmente, né? Precisa-se de um Q a mais, um poderzinho a mais. Você vê ele pegando o Link, ó... Eu acho que ele não devia pegar o Link, pra ser sincero. Eu não vou falar que ele tá espalhando, depois eu dou a minha explicação. Yoshi's Story... Eu acho que ele vai fazer a Palutena. Eu acho que não. Acho que ele vai pra Ness. Palutena, confirma adeus. É, viu? Tá. Caiu aí? Ah, ah, stream. Não. Certeza? Certeza. Quanto você viu isso? Quanto você viu isso? Sabe isso? Ah, life. Eu tinha visto isso. Obrigado. Então, o motivo pra eu achar que o André não devia pegar o Link, é que assim... É... O Charson joga muito pro jogo. Não tanto quanto eu. Ele joga muito pro jogo. E ele já ganhou do jogo. Não, o Link não dá não. Link é sem questão. Link, tipo, pro André ainda é o personagem que ele tá prendendo. Ele tá tirando uma pila, tá jogando um Neutral bem bom, mas... É... Por enquanto não. É, você precisa dos setups, tá ligado? Das paradas, você sabe que dá boas. Consistência, consistência. Coisas que eu não tenho até hoje com o Fox, que é meu bem, tá ligado? Tipo... Coisas que eu não tenho até com o Roy. Até... Quatro anos jogando com o personagem. Exatamente. Até você pegar isso, assim, a gente fica... Achando que não é isso. É isso que faz o personagem ser forte, tá ligado? Você... Você tem sinal de que você faz um combi, assim? Tem que saber. Tá, se eu fizer tal coisa, eu sei que eu vou ter... Capacidade de acertar... Que eu treinei isso. Sim. Eu imagino que esse stage esteja bom pra... Pra Palutena. Esse é um dos melhores, eu acho, pra Palutena. Ela consegue cobrir muitas coisas, muito fácil, eu acho. Nossa, ok? Eu acho que ela consegue fazer isso sem os tripletes, tá ligado? Um triplete que esteja pequeno ainda. Olha lá, bom... Bom grab no... O André sabe até que de fazer o... No... No back air? Ou dar um troll, reverse... Hum... Essa é uma pergunta difícil, eu não sei. Tá me dizendo? Eu sei que o André assiste bastante... É, eu sei que o André assiste bastante... É, eu sei que o André assiste bastante vídeo, assim... Ele vê essas paradas, mas... Se ele sabe fazer isso especificamente, eu não sei. Hum... Desculpando... 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 Cara, o Gordo só sumiu. Que? O jogo não... Desculpando... Desculpando... O problema do Charson tá com muito on-point. Desculpando... Então... É... Ai, ai, ai... Difícil... Comentar esse jogo, porque... O que eu tô vendo é o... O Charson batendo e o André levando... É... Sabe... Tipo, não... Não existe um neutral game especificamente, assim... A vantagem nunca tá pro lado de alguém, elas... Tipo... Tá sempre pro lado de um cara... É... Devolta? Devolta Tipo, eu não tô vendo muitas situações de frame trap e edge trap, essas coisas São os dois, né? Parece que tipo, se comparado, você pega o importante voltar Tipo, resetando o neutro Tá um jogo bem Vanillaão, assim, Vanilla mesmo E tipo, o jogo Vanilla, quem ganha é sempre o personagem que tá mais dando No RPG, no caso Sim Não tem erro Os personagens que tem o neutro bom, eles são bons porque você tem que usar o neutro bem Tem que ganhar todas as disputas, tipo, qualquer coisa Evitar trades, ganhar neutro Sim E quando a gente tava falando, teria que ter tudo 1 point, né? Charlton bota tranquilo, DDD Ah, isso que se mexe aí O André podia cair como nerd Sim, bastante Bastante, bastante Bastante É uma parada que ele tá acostumado, sabe? Por causa do Link também Por causa da Palotena por lá, porque tem isso Então, eu acho o Merchip tão ruim pro Chrome Por esse motivo Expose de Flame em cima, Fast Founder ali embaixo O Chrome não tem o que fazer Ah Mas não sei se isso é medo do Pinguem, ou se é Olha, eles estão só O Fere, solta o Neckyard que aqui é o Nuvo Solta o Nerg que aqui é o Nuvo Finalizar 109 na Palotena, DDD Max Rage Finalizou Matou, cacadinho Sai de chicha forte Assim, a Palotena dá pra virar É muito Nerg Ah, com certeza Tem que fazer Nerg como esse ali, se não tivesse a banha, mas... Mas dá Pelo menos que agora a Pelotena perde alguns combinhos, velho, confirmados, assim, por causa do rage É igual o Fox, o Fox perde alguns também Quase matou Ixi, tudo falado Calma aí, pessoal Calma só Calma aí Vai primeiro, velho Assim, eu imagino que nem sempre seja a resposta De Colotena, posso ter errado Mas eu imagino, velho Matou Matou Claro que não Só se não, tipo, não vai ser muito alto, assim Ah não, depois